E no Brual, vai estar o dia da hora, é só você. Viado, eu dei muita risada num corte que eu vi ali, viado. Tava lá no bagulho dos clipes do Augusto, tá ligado? Eles botaram o Coringa, aí botou a Tainá, né? Aí a Tainá pergunta pra ele assim, ô... Ô, senhor, pergunta pra ele, ah... O que você acha que eu seria ou que eu já fui antes de ser famoso, não sei o quê? Aí ele perguntou, falou, ah, não sei o quê, tu deve ter sido vendedora de pastel, não sei o quê. Aí ela surta, filho, surta. Ela ficou puta? Ficou bolada. Desde quando eu vendi pastel na feira? Quem é? Quem é que vendia pastel na feira? Aí daqui a pouco trava na cara do Coringa, ele começa a tocar música. Ô, Neymar, Dudu, Dudu. Ô, Neymar... Os caras é muito lixo, viado. E aí, corte lá, me salve-zão, moleque. O sós dele lá se fudeu, né, viado? Ah, o Neymar processou, o Neymar processou ele. É, acho que sem ser o oficialzão lá mesmo, tá ligado? Teve um lá que... Mas foi sós ou acho que foi um cara que botou o filtro dele só, não foi, não? É, acho que o cara botou o filtro, foi filtro. Foi filtro, nobra? Sei lá, se foi filtro... Era parecida a peça ali, hein, velho? Não, mas então, é um filtro, pô. Ih, tô em casa. Oxi. Aham, tô de embora já. Aham, levaram até a bala. Calma aí, gorila, calma aí, gorila. O bonde, o bonde. Vem, irmão, vem, irmão. Vem, vem, vem. Vai. Ó, aí, aí, aí. Tá vendo aí, Serão, como é que é foda? Ele vai ficar pra trás só porque... É, ele se fudeu, ele se fudeu, a gente já passou. Olha lá, ele vai precisar nem estourar ainda, pra piorar a situação dele. Viado, o SS é um lixo, viado. Vai, continua, gorila. Viado, eu gastei dois pentes no carro, não estoura, viado. Quinze bala também. Vamos, Serão, vamos, Serão. Cara, eu tô ouvindo o que a Alexa tá falando, viado. A Alexa tá falando pra porra. É, Siri. Hey, Siri, desligar. Siri, fazer pipoca. Mano, fala isso não, mano. Vai desligar aqui. Na minha... O meu estúdio novo vai ser tudo conectado pela Siri. Se falar isso, ela desligaria o estúdio, a live, tudo. Caralho, Serão, ia ser mesmo se tu fizesse tipo aquele que os caras conectam e faz tipo o Jarvas do Dome de Ferro. O que que é? É o mesmo comando de voz, só que a versão é de deixar a voz da Siri e tu personaliza do jeito que tu quiser, tá ligado? Ô, Neymar, ligar tudo. Aí, puff, começa a ligar. Aí a voz do Neymar começa a falar, e aí, Lec, vamos jogar hoje? Maneiro. Chegou o cara, chegou o cara no golpão, onde você tava, o Rush? Fale, irmão, o que que nós vamos jogar? No primeiro golpão, ontem, tropa. Chegou mesmo, chegou mesmo. Beleza. Morri, morri. Como é que eu tô fraco, não, viado? Como é que eu tô fraco, não, viado? Como é que eu tô fraco, não, viado? Duas de 48, viadão, não, bro. Ó, pé, 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 Deitei um aqui. Foi daqui? O que esses caras vêm fazer aqui, viado? Tão atrasado, menino. Eles devem ter falado, pô, tem ninguém, tem ninguém, bora, bora, bora. Vamos pegar bolado. Clean, tá clean. Ó, eu tô com um chip aqui, tem uma escarra 1 aqui, ó, dá pra já ficar com escarra 2. Vem, 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 dá pro homem. Dropei, dropei. E aí, que ela vamos lutar aqui, vamos meter o pé? Ei lá. Coronha 2. Eu vi um do Naruto, esse cara vira o do Naruto. O meu eu vou botar algum maneiro também, certamente. E aí, o cara comigo, é. No avião. Tô longe, no bra. Vou botar aí. Tô sumindo de churulesa, tá em perigo? Tá aqui nem pra caralho, ó. E tem, tem aqui. Boa. Camarote, amassa aí. Fui de penduradinho na corda. Só no camarote. Mano, eu pego a coronha 2 aqui. Ninguém pegou uma chave de barracão, não? Humilde? Não. Cadê a gente? A gente lutou ali mauzão, pô. Só pegou cada um coisa e meteu o pé. E aí, mano? A gente tem que lutar. Não dá pra ficar dando falidão, não, velho. Aí, ó. O Rush tinha, mano. Tava metendo um louco ele, Serol. E aí, Rush? Não, pô. Não, pô. Eu analisei depois. É foda, mano. Não, pô. Calma aí. Já analisou depois de descer, enquanto eu tava no barracão. Ah, não sou besta. Não sou besta. Caralho. E aquela analisada antes? Vé, da M4, ela dá pouco dano ou ela dá um dano maneiro? Bota o chip, Serol. Se botar o chip, fica a Tega. É, com o Trem Maneirinho. Não, não. Não é Trem Chip, não. Bota o Cachucho de R, tá ligado? Ela fica boazinha. Aham. É mesmo, né? Eu preciso de um. Não tem não. É, 100 mil nada só, Viana. Não tem não. Não tem não, cara. O cara lá do trailer, do trailer. Lá no trailer. Dentro do trailer. Vamo? Vambora, Rush. Bora, bora, bora. Trembala, pô. Trembala, caralho. Oxe, cacique trembala, ó. Fulpo. Fulpo. Vulpo. Da onde? Não dei com o daçaí, ué. Dentro desse primeiro trailer vermelho aí. Foi pra Malero. Foi pra Malero. Eita, o cara tá matando o time da Raja. Ficaram puto com o time da Raja. Na Pedrão. Correu Pedrão já. Tá se curando, tá se curando. Negão da RJ. Tem em cima do morro. Cuidado, não vai maluco não. Tem em cima do morro. Derrubei ele. Boa. Tá besteira aí, quase caiu. No creio. Tô subindo aqui no morro, aqui, pra pegar a visão. É, o caderno está, ô, gurilo. Salvando. Deve mesmo. É o time do teu personal aí, ó. É mesmo? Aham. A gente até anotou o nome. Queria um... Uma moedinha pra comprar o carregador lá. Alguém tem aí, viado? Eu tenho que ser moeda só. Então, ela mesmo. Carapina aí, no Belino. Tá onde? Marcada. Lute do cara? Aham. Vou soltar aqui a moeda em frente da Laja, beleza, senhor? É. Carapina tá forte, tá top. Carapina tá mídia, só lapada. Aí, ó. Marcou nele. Marcou no último vivo deles. Vixe. Do ladinho. É esse time mesmo? É esse time mesmo, viado. É esse time mesmo, viado, acho. Então, pegou outro squad. Pegou outro squad. Segue montar lá muito o Play X. Será, meu mano? É. Hoje vai rolar um Honor of Kings aqui na live, hein, chat. Vai ficar dodeu, rush e gorila. Tá morrendo muito, viado. Aí, as mina agora tá dando a volta por cima, tá? Mataram dois já do time de favela. Mas a gente tinha matado... O Jubilee tinha matado um lá. Viado, sem zoar as minhas, salvar muito, viado. Salva, pô. Ela joga pra salvar o tempo inteiro. Uhum. A gente já é botequeiro aqui. Quase não salva. Ô, Neymar. Bom, 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 bom. Tô como se recebe sobrando. Alguém vai querer? Eu, eu, eu. Mas é muito azarado, será? Até quando a gente joga pra salvar, é igual em clock ali, viado. Mas é porque os caras telam muito, viado. É diferente nosso. Não tem essa questão de não já tem. Eles não deixam de salvar, não, pô. Tela muito. O pessoal ainda consegue fugir um ou outro, tá ligado? E aí, joga na moral. Uhum. Pô, não vai querer não, será? Não, não. Valeu. Um likezinho, chat. Um pra 25, hein, chat. Um pra 25. Quem é o próximo? Vou mandar um salve pro próximo e deixar o like na live aí, hein, chat. Cadê? Adrian Cross, Katelyn Soares também deixou o likezinho pra gente. Lucas Souza, John, Tami Silva também. Um beijão pra você, hein, Tami. Valeu, Roberto. Canal da Morte. Daniel Moraes também. Um salve, meu fechamento. Bota também o Ricardinho. É nóis, hein, moleque. Bota também o Canal da Morte. Valeu o Deku Dark. John Livinha também. Ele é usado, mas não? Como assim? Joga aí, joga aí, joga aí. É, deixa o Numbu buscar lá, mas a gente tem que jogar junto pra não entregar pra soca. Ah, então bora juntão, bora juntão. Fica fazendo um. E atividade no lugar, não. Vai lá atrás dele, ó. Olha, olha a distância do gás. Aí, o gás fica ruim depois, hein, mano. O gás vai ficar uma merda. Valeu, escolhe o 25k de like aí, chat. Acho que o Numbu tá quebrando muito o time do Negão, o time da Lara, o time do Fravela. A gente matou o Negão do RJ já, porra. Não, ele acabou de morrer de novo. Eita, Negão do RJ. Negão do RJ. Cria de Bangu, pô. Ei, Luciane, um beijão pra você, hein. Esse cara é tão calmo rápido, viado. Ele tava de jeep, ele dropou o jeep na ponte. Bora, Nobru, junta, junta, junta. Vamos juntar, vamos juntar. Tinha aqui ali naquela besteira, mano. Opa, tem cara pra cá, hein. Aí, vamos lá. Vibrou aí o celular. Cara na minha frente aqui. Spade? Bora, tamo chegando. Vamos lá tentar ajudar o Nobru. Deitei um já. É Spade ou é um só? Viado, deixei um tiro no cara aí do outro lado também. É squad, é squad aqui na frente. Ah, tá ruim. Ah, ele tá correndo pra porra esse quem, viado. Tem muito peito no cara aí, viado. Na ponte, ele tá sem gelo, tropa. Tamo chegando. Deitaram ele, eu acho. Na ponte que a gente já tá na ponte. É em cima ou embaixo, Nobru? É em cima, em cima da ponte. Até agora não tem ninguém. Porra, tá lá na ponta de lá, pô. Ah, tá vendo, tá vendo. No gelo. E capião vida, tem um. Agora o resto tava num bombeiro, viado. Tá ligado? Vixe, desisto. Vamos pegar safe. Rapaz. Beleza, vambora. Fuja disso aí. Que é muito ruimzinho quando a gente quer marcar a nossa safezinha. Dá até aquela tristeza seca. E, ironicamente, só a gente toma tiro. Quinze squad, só a gente se fudendo. No meio do biô. Não, ser irônico, a gente toma um tiro. Relaxa. Alguém tem moeda sobrando aí, não? Pode comprar um chipzinho? Tem 1.200 aqui. Deixa pra aí, Gui. Acho que 400 eu compro já. Vou largar aqui no chão aqui, ó. Tá olhando? Olhando, tá olhando, pô. Vai olhando aí, então. Olho de galinha, olho de galinha. Olho de galinha é bom ver tudo, mano. Olho de galinha. Já viu que galinha fica beliscando. Ah, tá enchendo o drop. Enchendo o drop. Enchendo o drop. Enchendo o drop em cima de vocês aí, ó. Bora. O cara passou no meio do aberto. Bora. O cara atrás. O cara atrás da gente. Tiroleza. Vindo lá de central. Eu tirei. Vamos engolir logo esses caras. Senão a gente vai ficar sendo enxado. E é? Dando tiro central mesmo. Quer pegar o das costas, não? Não, vou pegar o das xixas aqui. Pegue o drop, velho. Pegue o drop. Pegue o drop. Pegue o drop. Dei 120. 120 no drop. Tem um cara salvando aqui, viado. Mataram um. Costa, 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 costa. Um squad comigo aqui na minha frente. Costa também, casa amarela. Vê se tem pé em mim. Vê se tem pé em mim. Qual é a coisa? Ah, é os caras das costas. Chegaram tudo, pô. Viado. Bora jogar a costa agora. Costa. Chegou o time de todo lado aí, viado. Vem comigo. Vem comigo. Comigo, comigo, colá, drop. Vejo uma alma ainda. Em cima da casa, em cima da casa comigo, drop. Tô brotando por aí. Uma bala. E tem um. Boa. Doideirinha. Tem comigo aqui na casa amarela. Subiu, subiu, no burro. É frigo. Dei muito capa. Ai, tô tomando tiro da onda, viado. Vem da casa aí. Casa amarela, casa amarela, tem três caras. Da casa aí com a gente também. Tem cara lá pra casa amarela, não, viado. Tem um capa aí nesse loot? Tem capa, engrossador de capa, pega tudo aí. Peguei, peguei. Voltei, voltei. Ó, a casa ali onde tá o padô, tem... Tem um squad lá. Bora. Olha esse gás aí, esse gás aí, no burro. Tem que melhor posicionar a casa rosa e pegar os caras subindo, porra. Então bora, então bora, tô voltando. Para na marca, na casa rosa. Na casa rosa. Os caras tão tudo aqui de cima tirando, velho. Nem fala. Será onde tá aquele drop lá que os caras tavam carregando? É outro squad lá dentro da casa, mané. Tem muito tiro aqui, muito tiro. Ó, paradinho, um squad inteiro. Vem, vem, comba comigo. Calma. Vou atirar. Calma, porra. Comba contigo, vou atirar, é foda. Deitei um, deitei outro. Deitei outro. Então bora, rusha um. Quero gelo do meio, gelo do meio. Ruxa, ruxa. Tomei quase. Cara, corre de vocês, cara. Corre de vocês aí na casa amarela. Hum. Não peguei nenhuma kill, tá? Passaram os verdinhos aqui tudo, filho. Bande os verdinhos aí, rush, contigo. Comigo. Fazendo contigo já, rush. Entrou na casa. Matou quem entrou na casa. Matei dois, matei dois. Boa. Não, não peguei nenhuma kill, peguei nenhuma kill. Salvaram tudo. Squad ali embaixo, tentando ali, ó. No upador, garagem no upador. Dois squad tentando muito. Beato, tem muito cara aqui na nossa costa. Mano, muito cara caído. Encoste aqui, Serol. Encoste aqui, Serol. Calma, eu tô fudido, eu tô fudido. Tem gente com ti, Serol? Não, eu tava rilando. Eu não tenho gelo, não tenho gelo, não tenho gelo. Não, squad aqui embaixo. Dois. Ele não conseguiu pegar nenhuma kill. Deitei quatro caras, não peguei uma kill. Vai se fuder lá, viada. Eu fudi muito, pô. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vai descer, vai descer no nobru. Vai descer no nobru. Morri, morri. Se tiver moeda, tem uma lojinha roxa depois de matar esses caras na esquerda, tá ligado? Fudeu, tomei lá debaixo de alpe. De alpe da esquerda, o rush. Vai tomar também. Só matar os caras. Joga pra lá, gulheira. Batei longe. Vai matar a loja ali, ó. Não tem um gelo. Tem que comprar ele, viada. Podeu o cara de alpe lá, largando um asco em passa. O rush tá na cara. Rush, meia dão marcada pra frente. Atrás da gente já, Serol. Chegou o caso amarelo, Serol. Atrás da gente. Tá. É dois aí, rush. Estou encostando aqui com o rush. Mentou. Viada, eu só queria um gelo pra poder curar o nobru aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. O cara tá na loja também. O cara vai salvar também. É só clicar. Derrubei um aqui. Salvei. Ah, tô tomando de cima. Tô tomando de cima. Tentar ajudar vocês aí. O cara tá dentro da loja ainda, tá? Não saiu. Viado, mano. Chegando o cara nas próximas de vocês aqui, ó. Da cavabra. Já tá tudo aqui. As meninas, pô. As meninas marcando a gente aqui. É muito ruim. Caralho. Todo mundo. Do nada. Caralho, tem outro time lá, viado. Num pedrão, viado. Você se fodeu aqui, tá? Que isso, viado. Tô quietinho, tô quietinho. Você também pica. Viado, caiu alguém aqui também, viado. Olha a probabilidade disso, viado. Olha o cocão. Tem das meninas aqui, viado. Vai me foder, viado. Tentar passar pra lá. Travei. Fudendo a bró. Caralho, vou pegar safe, eu acho. Peguei. Tenta jogar pra fora da casa, que eu jogo contigo. Jogou, jogou. 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 Ah! Bala trocada, não foi? Aham. Não, foi o outro que me matou, pô. Eu matei. Caralho, tá com 16 kills. Lara tá com 16 kills. 24 kills estão. Nossa senhora. Tem mais uma queda, não tem, desse aqui? Tem, 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 tem. Tem. Dá um boiazão nessa última, viado. Foi mal, fiquei separado dessa aqui, viado. Fiquei pra trás, tomou um monte de tiro, viado. Qual foi, qual foi? Elas amassaram na primeira também, eu acho. É, essa aqui era velho forte. Nossa, aquela que ganhou. Só se a gente meter aquele boia com 47 kills de novo. Pô, quero ouvir. Com uma bolha no artelal, agora elas e matar o time delas, só de sacanagem nessa porra. Vai cair junto, né? É, já vamos cair junto, viado. Pocas. Vai ser isso, vai ser isso. Rush, faz a boa, Rush. Tu vai dar cal, irmão. Não faça ice comigo. Viado, nós vai cair lá, irmão. Eu quero briga. Eu não vou passar cal de nada. Eu vou só seguir. Tô lembrando a última vez o Boca jogando, Serol. O quê? Meu sensor está apitando pra pular o BS, Serol. Doente, né, cara? Eu acho que mesmo se cair com ela vai dar ruim, a gente não fez kill nenhum, viado. Nós estamos um pouquinho, velho. 4, 4, 4, 3. 4, 8, 12, 15 kills. 48 kills. É, a gente fez pouca kill. Não, esse aqui a gente veio fracol. A primeira a gente não fez nada, a segunda não fez nada e a terceira não fez nada. Sabe o que foi foda? A terceira a gente não vai fazer nada, na verdade. Foi mal. E tem cinco bonecos e não peguei nenhuma kill, pô. A terceira a gente pode, tipo, tudo ou nada. É verdade, cair nas nossas calças, já que é onde cai muita gente. Tá ligado? Ué, mas nas jacais onde cai muita gente, que os caras... Ah... Os caras peidam, né, homem? Então. Não, vamos fazer... Se a gente mudar a calça, vamos mudar, pô. Não, vamos cair no igual a gente cai normal, viado. OBS, pá, matou, comprou o toque... É, sai louco, ruchadão, né, mano? E tenta. E aí, Médio, sabe, meu mano? Então eu posso pedir um amigo aqui pra ir lá cobrar, viado. Tem um amigo que cobra. Mano, eu quero um amigo cobrar, mané. Eu quero ver o amigo cobrando. O que é que é um amigo cobre? Eu peço aqui. O Flavela puto no chat, Serol. O Flavela puto no chat do jogo. Falaram que o time das meninas, o Barret, ele tá só o ódio ali. Sem Barret. Pô, isso aí, pô. Ixi, ela entrou agora e não sabia arranjar. Ah, não, que era o Ban, vou botar ali. Tá, o time das meninas ainda, hein, eu acho que dá pra dar removida, ou se não tirar uns pontinhos, né? Zerado. Tem que zerar, tem que zerar, tem que zerar. Se usou, ela atirou, ela atirou. O Flavela, o Flavela, o Flavela. Tchau, ponto. O Flavela, o Flavela, o Flavela, o Flavela. O Flavela, o Flavela, o Flavela. O Flavela, o Flavela, o Flavela, o Flavela, o Flavela, o Flavela. Elas estão zeradas, pô. Ah, estão zeradas mesmo, saíram da briga mesmo, mano. Mas cobra mesmo, assim cobra, cobra. Vai lá tirar a raiva, tu não tá puto. Tu não tá puto. Vai lá, pô. Ele tá puto, pô. Tem que tirar, mano. Tá puto, pô. Tem que acabar com a putice. Não adianta guardar a raiva. Vai jewels aforou pra casa, se é. Pô, vai dormir com o ódio e vai acabar dormindo o puto, porra. Ai, meu caralho, gente, anti-matéria. Menino. Ô, Rush, fala pra isso que você não tá na época de ProPlay, quando tu jogava bem. Quem? Tu. Perguntou alguma coisa aqui. Vai ter foda, hein. Não, Bru, esse cara tá dando de forma uma briga comigo, não. Tá com ele no lugar de cedo, não, Bru. Tem que ir na lata dele mesmo. Esse bancário é vagabundo. Ai, deixa ele, ele vai voltar na BGS, na BGS tu tá fudido. Não, não, irmão, sabe o que aqui é meme. Ele quer botar em você o Rush. Já peidou, já peidou. O que aqui é meme. Ô, Gurira, tem como você jogar o One of Kings enquanto tá jogando Free Fire, porque eu não vou jogar com você com patente baixa. Irmão, olha só, eu quero te passar uma visão. Eu tô prata 1, duas estrelas, se eu jogar duas partidas eu subo, tá ligado? Meio vai ser loucura, viado. Meio vai ser loucura. Pô, essas caldas no Bru, viado, ele tá achando que ele tava mundial do mobile, viado. Eu só perguntei, viado. O time pulou, vambora. Viado, 5 mil pessoas, aí, ó. Bora. Vou cair garagem, tá? Quem quiser vim. Vai no garagem também, cara, tem muita gente, viado. Vou cair garagem também. Mano, pega o bizu, pega o bizu. Rasta. M60 é minha. Vou pegar uma bizão aqui. Viu um SCAR. Boa, boa, boa. Boa. Mais um no... Cai, cai, cai. Nossa, vai salvar aqui. Vai querer salvar. Derrubei eu, hein? Mano, me salva, me salva. Cai longe, cai longe, cai longe, cai longe. Cai longe, cai longe. Tá vindo aí, tá vindo aí, tá ruxando. Mano, vou cair longe não, vou cair aqui embaixo. Cai longe, viado. Como é que tu vai cair aqui? Tem que fazer a boa pra salvar o time, filho. Foi mal então, pensei que salvou geral. Derrubei, derrubei. Um boa, a outra tomou muito perto aqui, mas eu morri. Tá salvando, levantou. Ó, tá um subindo o morro, o outro subindo também. Ah, fudeu, mano. Subindo o morro o quê? Nossa, as costas aqui? É. Ah, rapaz. Não, relaxa. É, elas estão dentro do balcão, não, bro. Tá doixo. Vou salvar aqui também, será? Tem um gelo? Faz um gelo aqui, será? Eu tô no coração, eu tô no coração. Decapa aqui, será um? Joga junto, só joga, só joga. Eu tô no coração. Eu peguei. Então fude direito, fude direito. Na loja tem, na loja tem. Um tiro, Nobru, um tiro aqui, ó. Deitaram, Serol? Nobru, muita gente aqui atrás, velho. Muita gente aqui atrás. O time dos moleque agora. Você finaliza, morreu. É o time do Flávio agora que brotou. Caralho, muita gente, velho. Nobru, já vai pro berimbolo que vai encher o coração, Nobru. O time dos moleque chegou, os caras caíram pra baixo, subiu depois. Tô subindo, Nobru. Tô subindo, Nobru. Já tô indo pra mil de novo, Serol. Não, vocês não, fude, porra. Caô, porra. Tá maluco? Tô aqui, garrado aqui na prancha do meu mano Serol, que é caralho. Venha. Ele, pensei que ele ia ir, velho. Ele é louco. Separa aí, lutinha tudo e cata as moedas, gurela. O seu lado é o daí, o meu de cair. Fechou. Já, tem um cara com uma bala aqui, ó. Lá do A, lá do B, irmão. Deitei um. Porra! É o time inteiro dos moleques que ainda deitei em um, viado. É isso, cara, depois, pô. Vou morrer costas, rapazes. Viado, juntar as moedas, juntar as moedas, juntar as moedas, juntar as moedas aí. Vocês dois? E o quem, ou, gurela? Opa, Billy. Chega aí, Serol. Tô aqui na loja. Vou largar as 300 e vire a loja aqui, Serol. Eu vou caçando mais aqui pra gente copiar esses botecos. Fiz a boa da boa, filho. Fiz a boa também, que eu salvei o dois, filho. Eu fiz da boa também. Eu miei muito. Viado, olha o meu dano. Eu não peguei um kill. Olha aí, Nobru, o meu dano. Tô vendo 900, 995 mil de dano. Eu tô com quanto de dano aí? Ah, mano, tô tristão, viado. Não tem moeda, tem 300 moedas no bagulhinho aqui. Relaxa, meu mano. Cláudio, ela cobrou? Eu já comecei botando a raja pra chorar, menino. Ela já deve ficar doida. O mal cai do paraquê já tá moendo. Ela quitou, Nobru, puta. Ela quitou, ela quitou, ela quitou, Lilian. Saiu quebrando? Caralho. Porra. Minha das minhas já vetiu tada hoje, filho. Ontem foi ossada. Não tá entendendo. Só batendo na cara, Nobru? Porra. Vim Maria, menino. Colega ainda usou Barret aí. Não tem como defender, filho. Pô, então ontem todo mundo amassou. Se amassou aqui na gameplay, nós amassou no food. É. Pensando por esse lado aí, todo mundo... E o Rush amassou dentro de casa lá, pô. E o Rush ficou sem luz, Serói. O Rush ficou sem luz. O Rush amassou dentro de casa mesmo, filho. Porque acabou a luz. A Jirene mandou um vídeo, tudo escurinho, filho. Ela falou, o Rush vai fazer outro filho. Ele tá aí, eu acho. Caralho, Rush. Sexta criança. Rush, espera renovar o contrato, Rush. Faz isso não, viado. É, viado. Tá no primeiro. Tem que dar resultado, viado. Pra poder renovar. Caralho, mano. Mano. Plano de saúde é claro. Vamos fazer todo mundo baixar, Serói. Como é que dá resultado. Qual foi o Rush? Recebi um e-mail. Recebi um e-mail interessante. Mas do... De quê? Oxe, os caras que... Bata a demência neles, cara. Aqui aonde, velho? Ele ficou maluco, ficou maluco. Não vou fazer nada. Não vou fazer... Vou atirar, tô emocionado. Morreu, olha lá. Rush morreu. Viado. Serói, vamos pra algum lugar, viu? Vamos matar alguém? Eu tô andando tarde de tudo. Não tá fazendo nada, pô. Vem cá comigo, então. Bora. Me siga, meus bons. Bora juntar, tio, mano. Bora juntar. Bora juntinho, mano. Vou juntar com vocês aí. Vai não, vai no barracão. Bora. Balançando os barracões. Cara, chegou o barracão agora, tropa. Ele abriu aqui? Ele abriu o barracão, então eu tentei ele, viado. Linda. Caralho, ele se fodeu muito, viado. Ah, tô me tirando de cima, tô me tirando de cima, tropa. Toma uma bala, toma uma bala. Tô rilando. Deu uns peitinhos. Subi. Avancei em gelo. Avançando. Ah! O quê? Na pedra, na pedra, na pedra aí em cima. Não era pra me ter atirado, não. Era pra me ter vazado. Pedregulho, pedregulho o Barbie. Achei que era o cara solo. Tá aqui ainda. Eles estão chegando aí nervoso, tá? Cuidado. Eles estão na telância da porra aí. Correu? Tá aqui ainda. Correu, correu. Correu, correu. Correu negativa. Um tiro, um tiro. Deitei. Olha pra trás agora, olha pra trás agora. Sentido casa L. Vai vir a tropa inteira, filho. Ixi, Aldoanei marcando já. Marcou os caras? Passa o Valhush. Marcou, marcou, marcou. Vamos do lado, vamos do lado. Brota. Eles vão ter que vir na aberta e se arromba. Eita, já tô tomando tiro de mão. Não, relaxa. Corre, corre. É os homens, é os homens. É os homens. Estão vindo nervoso. Já dá pra morrer, dá pra morrer. Bota gelo, bota gelo, bota gelo. Derrubei um, derrubei um. Boa, boa, será. Vai, passa, gulilho. Daqui. Daqui é só para a mira, tá? Dá uma chupada, gulilha. Dá uma chupada. Daqui ele não chega, não. Não tenho pra chupar. Toma aqui, então, filha. Para a mira aí, para a mira aí, que eu vou salvar o Rush aqui. Para aí, gulilho. Vou lá. Porra, cara. Mas você tinha apocalipse zumbi agora. É, proteção. Vou comprar a mira. Vou comprar a mira pra aumentar o dano. Mirinha. Manda ele de ser um morre aí agora, pô. Pia, brota. Vamos descer por outro canto que dá. Serol, compra uma mini-user aqui pra mim, Serol. Se tu não tiver. Toma. Pera aí, dá um segundo. Aí. Cadê? Cadê? Não dropa essa porra. Olha aí, irmão. E, meu, quero contenção aí, pô. Para proteger o forte. O forte de clock. Vou gastar dinheiro. Tem dois chips, tropa. Alguém quer chip? Não. Eu quero, eu quero. Vou botar na minha MP3. Também aceito. Qualquer coisa, eu tô duro. Fiz sem moedinha, vou fazer a boa. Peguei carapina. Cadê Barbie? Bicho, ah, desceram não? Ninguém olhando. Vai descer como? Ei, vai descer por um lugar do nada vai aparecer Costa aqui, os miseráveis. Na frente, na frente, na frente, na frente. Decapi um, decapi um já. Aqui na frente. Eu tô fazendo granada. Eu vejo um. Mano, já tem squad inteiro Costa. Ai, ai, tô cover, tô cover, tô cover, tô cover. Caralho, Serol. Que morre muito, Serol. Finalizando tua kill, Serol, calma. Finalizei, finalizei. Finalizei um e caí aqui em cima. Em mim tem muito, cara, em mim. Puta que pariu. Fuxou no Bru. Ai, cara. Como é que tanca o tiro de cara? Ah, tô healando, hein, tô healando. Aqui, Serol? Tô healando, tô healando. Tem mais dois coelhos. Papara, vai aqui, um, papara, vai aqui, um, Serol. Chogou outro squad. Tô tiro no Bru. Eu coelho, eu coelho. Derrubei mais um. Eu coelho, eu coelho. Eu coelho, eu coelho. Eu coelho, eu coelho. Eu coelho, eu coelho. Vai de cima, eu tô trolando a casa branca. É um squad inteiro, Lá. Feito. Viado. Relaxa, relaxa. O que é isso, Gal. Robaram o meu kill. Moleque, cara de todo lado. Meu amigo. Carabia. Por que tá aqui, né, Serol? Aham. Tem moeda? Tem 100. E tu? Tem que matar esses caras daqui. Não, não, tem moeda, não. Tem moeda, os caras daqui. Ai, tem uma pilastra aí. Tem que subir, Viado. Tá te rujando aí, Nubro. Tá te rujando aí, Nubro. Amigo. Fudeu. Moleque, é muita gente, Viado. Fudeu. Olha que desgraçado. Caralho, tanto de gente. Tô embaixo, Nubro. Tô embaixo, Nubro. Se quiser... Viado, não tem como, Serol. Caralho, isso aí tá vindo direitinho, mané. Quem é esse doente? Ai, não morre, Viado. Pô, Deus. Tem que ir, não? Sim. Ele entra no meu gelo. Caralho, Viado. Bota, 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 bota. Erra, erra. Descarregou. E chegou? Porra, ó o gelo! O gelo saiu no teto, Viado. Já levantei. Tinha que ser esse doente. Já levantei drofano, Viado. É muita gente que tinha ali, Viado. Caralho, menor. 17 vivos no mapa inteiro em Clock. Cara, muita gente em Clock. Os caras telou muito, né? Veio todo mundo. É a última queda. Aqui tá 2x2 ou vai ter lá até o final aí? Não, aqui tá, aqui tá, pô. Aqui não tem mais do que assistir, não. Aqui agora vai ser só movuquinha. 5x2, essa aqui não é perdeu, hein, cara? Não, e o pior. Não, e o pior, vai ter 2x2 que não tá nessa movu, que ele tá lá no Morro de Mais Elétric. Até o lugar fechar. No! Que porra é essa vem descendo e rebolando pro Toguro? Que porra é essa, Viado? Não, a telação tá foda, Viado. Tá uma telação da pós. A gente não tem par não nos campos. Hoje tá azaralhado, Viado. O cara tá dando pódio na Angelical de novo? Deram 2 Codiguinhos, vê aí, senão. Cara, é só 2 Codiguinhos, Viado. Não vou nem abrir a mensagem, 2 Codiguinhos e uns culachos, chat. Deixaram fracão, Viado. Caralho, 2 Codiguinhos, Viado. É um de cada Angelical, é um da azul e um da branca, acabou. Da feminina ainda, da feminina? Pô, se for da feminina, ouçada. No Correio chegou a feminina. Viado, acho que é da feminina. A situação tá crítica. Eu acho que é da feminina, Viado. 2 Codiguinhos da feminina ainda, chat, fodeu. Na última opinião dos dois times, Viado. Chamei, Serol. Na última não vai ter o time dela nem deles? Nem dela nem deles. Só um segundo, Abra. Peraí, peraí. E aí, burila, que tá isso, o Miserável? Foi mal, foi mal. Tava vendo aqui o bagulho da entrega aqui também. Vendo, vendo. Cadê, Chame, Mi? Tu Miserável, vai, Rush, aceita. Ah, eu já tava aqui, pô. Só na guardância. Tchau, tchau.